Oi e mesmo sendo de graça essa aqui também tá muito top então para quem tá com dificuldade de usar uma IA quer usar uma IA de graça simples é só ter um celular com discord instalado outra coisa ainda você tem também um modo de falar com essa IA direto no nosso server nesse canal aqui de texto do chat GPT Olha lá ó fala galera beleza Jonathan aqui trazendo mais um vídeo para vocês e hoje galera tem uma novidade muito top aqui para o canal né e para galera também lá do nosso servidor do discord porque eu adicionei uma inteligência artificial de graça e ilimitada aqui no nosso server isso mesmo se você entrar no nosso servidor do discord você vai se deparar agora com um canal chamado imagem traço chat GPT bot e aqui você pode criar a partir de comandos pontos né assim como no mid journey você vai poder tá criando de graça as suas imagens eu vou dar uma demonstração aqui né até já teve um usuário aqui antes mesmo de eu fazer o vídeo o cara já tava criando aqui ele escreveu em português a arte bonita rosto detalhado obra-prima eu vou criar também uma aqui ó é a imagem é barra imagine nessa é assim como no mid journey só que vai ter que ser ó vai abrir aqui vários votos aí você tem que escolher esse primeiro que tem o símbolo aqui ó roxinho escrito aqui é se você for ver esse que tá escrito chat GPT beleza aí você vai escrever né a bealtiful girl blonde in cybernet suite vou dar um enter aí o bote vai nos gerar nossa imagem lembrando que a única coisa esse bote tá de graça você não vai precisar pagar nada você pode usar quantas vezes você quiser só que se você fizer várias várias pedidos em seguida ele vai aparecer uma propaganda para você e pedir para você aguardar ali um minuto a dois minutos para você gerar de novo é o único detalhe né galera mas ele é rapidinho né então foi criado essa daqui ó a futurist Rose né a futurist que realist que Rose que seria uma casa futurista realista né se você quiser ampliar uma das imagens você aperta aqui ó no U né então aqui o 12 eu já apertei ali e olha aí ó a beautiful girl blonde em cibernet suite que foi uma que eu já criei aqui com vocês algumas vezes e ele vai gerar o pronto para vocês então para você usar basta você ter o discord essa aqui foi a que eu dei o psiqueio da casa não dá para você ampliar ela aqui clicando em abrir na web clica com o botão direito salvar imagem e você pode salvar aí no seu computador né ou no seu celular com a qualidade mais alta quando você clica e põe abrir navegador aqui é a propaganda que eu falei é essa então eu pedi para dar o psiqueio em uma delas já apareceu a propagandinha aí a gente tem que aguardar então aqui né se eu quiser escolher uma delas ou até mesmo é criar novamente você clica em cima desse símbolo Zinho e para ampliar se dá o psiqueio na U2 só que como eu falei é e você pode avaliar também para ajudar a melhorar e a dar esse positivo beleza outra coisa galera e uma novidade que eu tenho para vocês e isso que eu até quero comentar realmente com vocês é o seguinte tem uma outra aí que a gente pode disponibilizar aqui para o servidor inteiro e é essa aqui que cria e mais até um pouco melhores se você for ver na questão de qualidade até vou gerar um pronto nela aqui ó só que essa aqui ela tá limitada só que vocês podem ajudar para todo mundo usar ela de graça e eu vou falar para você que você vai ter que fazer eu vou dar o barra é e nele aqui ó esse azulzinho barra imagine mas através desse outro bot e eu vou usar um pronto que tá num dos meus produtos e eu vou explicar o porquê que eu vou usar um pronto daqui então vou pegar um pronto aqui de uma moto futurista a mega a hiper ultra bike tal tal copiar isso aqui é vamos para eu levar lá até esse bote aqui e esse produto meu ali galera enquanto ele vai gerando aqui olha começou a geração esse meu produto pronto master é um produto bem top onde eu disponibiliza é pronto para foto realismo motos carros design logos alimentos heróis garotas urbano tudo isso aqui ó e esse ele era um material um pouco mais é específico para prompt no mid journey mas ele funciona em qualquer aí e qual que vai ser ajuda no caso olha aí ó então esse esse a outra aí ela tem uma qualidade bem legal e eu quero disponibilizar para vocês também só que essa aí aqui ela tem um custo ó para mim poder disponibilizar é ilimitadas ou gerações de textos rápidas ilimitadas ao mês se eu pagar mensal vou ter que pagar um valor de dólar e se eu pagando a anual tem um desconto mas não é barato então eu quero disponibilizar esse para o servidor inteiro vai ficar para todo mundo então vai poder estar ajudando todo mundo e como você vai fazer isso lembrando que não tem a ver com a nossa aí de graça essa aqui é de graça você não vai precisar pagar nada eu até vou dar um psiquei aqui ó nessa imagem número dois para vocês verem agora aquela outra que é que eu falei que é essa aqui que gerou as motinhas que gerou o gato produto ali eu tenho um produto que é o aí prompt master que eu mostrei para vocês ele tava 49 e 90 e 9 né então eu vou baixar aqui ó na frente de vocês eu vou deixar ele por 19 e 99 até a gente bater a meta daquela ia então se vocês adquirirem esse produto você vai estar ajudando todo mundo vou salvar aqui o link para você acessar o produto vai estar na descrição do vídeo para você adquirir o aí e pronto mas vocês vão ver que vai abrir direitinho e o preço final então vai ser 19 e 90 20 reais galera vocês quiserem tem como adquirir pelo cartão boleto pics e você adquirindo você ajuda a galera até uma ia ainda mais top porque assim que bater o valor ali eu já vou adquirir para por lá dentro do nosso servidor beleza então só isso aí que queria deixar claro para vocês claro você adquirindo você vai ganhar o o e-book né o e-book é seu do aí pronto master lembrando que ele é um e-book digital você pode acessar ele a hora que você quiser ele é vitalício e tem vários prontos várias coisas aí aqui galera quando você quer ampliar então falando do boate que a gente já tem é só você apertar o 2 e ele já tá tá saindo ali e olha aí ó é bem legal né a qualidade daí a e mesmo sendo de graça essa aqui também tá muito top então para quem tá com dificuldade de usar uma ia quer usar uma ia de graça simples é só ter um celular com discord instalado ou na versão web do discord essa ia tá no nosso servidor aqui para você usar tranquilamente lembrando galera que só uma coisa que eu peço imagens você vai criar aqui no imagem chat bot crie aqui para não misturar nos outros canais de dúvidas entre outras coisas que tem aqui no meu server outra coisa ainda você tem também um modo de falar com essa ia então você vem no texto chat gpt você dá o arroba e marca aqui esse chat gpt bot beleza arroba chat gpt e você pode perguntar é me dê dicas para montar um e-book de receitas aceitas para emagrecer vou dar um enter ele vai pensar e vai te responder então você vai ter um chat gpt também direto no nosso server nesse canal aqui de texto do chat gpt olha lá aqui estão algumas dicas para montar o e-book de receitas para emagrecer definir o seu público-alvo determine para quem o e-book será direcionado planeja de conteúdo e aí por diante assim como chat gpt faria ele vai trazer a resposta aqui para vocês também então uma aí de imagem grátis tá livre para vocês aí completinha uma aí de texto tudo de graça no nosso servidor então como faz para você entrar aqui no meu servidor do discord galera vocês vão vir você vai estar assistindo esse vídeo agora né o título vai ser o vídeo que você tá assistindo aí mas aqui embaixo eu vou deixar assim ó nosso discord e você vai clicar sobre o link do discord que tá aí na descrição beleza e para o produto aí prompt master provavelmente ele vai estar junto aqui também para você clicar então você entrando aqui no servidor discord você vai clicar e você vai já aceitar o nosso convite para entrar dentro do nosso servidor e aí você vai cair aqui ó na área de bem-vindos beleza aqui do lado tem as tags no celular você arrasta aqui para o lado para ver onde tá as tags né e é o terceiro bot a partir das regras é o bot de imagem grátis que eu deixei aí disponível para vocês e esse de baixo é o texto chat gpt também que vai estar de graça lembrando de novo em tem uma propagandinha quando você cria várias e mais seguidas para mim nem apareceu aqui mas você ficar usando em seguida vai aparecer uma propaganda e aí você só você esperar ele vai falar lá dois minutinhos um minuto aí você pode gerar de novo espero que vocês usufruam aí dessa ia e se você puder cooperar para nós termos aí a que é um pouco mais avançada ainda vai aí e adquiro aí pronto master que além de tudo você vai ajudar todo mundo e levar um produto robusto com vários pontos como esse que vocês estão vendo aí beleza então é isso galera muito obrigado a todos espero que vocês gostem dessa novidade visite então aí o nosso discord deixa aquele like nesse vídeo e eu aguardo vocês para o próximo vídeo valeu grande abraço e até a próxima galera